Lentamente Zida de gemolho Medesimberê Não fare aí Oi sofrinha Tudo bem? Aqui também está tudo bem Estão escutando a nossa música de João Pentes aqui? Você não escuta sabe dançar? Sabe dançar? Você é essa música? Sim Você não parece que era misturado de cabeça Ah pô, só eu vou dançar aqui Você é uma botaçada Vá me ver como? Por que não? Não pode me trepar de cabeça Põe lá um pouco aqui Quero ver? Por que? Sei lá amigo esse Sei lá amigo esse Sei lá amigo esse Vai me ajudar Amigo Ela vai me ajudá-li Amigo você chegava na minha casa Eu te dava tudo o que você queria Mas agora já tá vira pra mim Tá conquista minha esposa Será que amigo esse vai me ajudar nos meus sofrimentos? Pra ver que você não vai me ajudar Porque você já não é meu amigo Eu tô perdido já fora Tchau 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 Música Olha, essa aqui é a nova música de João Belze Em português chamamos de João Maluco Não falha só, mas olha, essa música é fudida, mano Me fazer dançar até quebrar o pescoço Em vez de quebrar o culo, não achou quebrar o pescoço Estou muito fudido contigo João Belze, ouviu? Da próxima, ninguém cuida para o meu palco Pica em cima no tambor Vamos acabar com a minha mulata d'angora Ficou bem cego Ainda fora o ar Música